O que você fez com a sua vida, cara? Adriana, o que você escreveu? Ah! Daqui a 10 anos você saberá. Conta aí do livro. Não acabei ainda. É bom. Então tem o meu livro. Você tem noção do que você fez? Eu tô falando que você tem muito mais que isso. Como é que eu vou voltar pro meu livro agora, velho? Esse é o problema seu. Foi aqui. Lembra? Consegui! Eu vim com a mãe, amor. Eu sou gostosa. Nessa pedra aí? Eu queria o seu sucesso, cara. Eu queria ter a sua grana. Você não ia querer estar na minha casa. Conta. Eu não quero o livro do Rafa. Felipe deu. Era bom, sim. Como que você sabe? Eu li. Tudo errado, cara. De quem é o livro? Esse acidente aconteceu, Lúcia. Ninguém passou o que eu passei. Você quer o quê? Que eu fique com isso dentro de mim até virar uma doença? Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu assubo no zaro. Vou brincar no vento leste. Muita gente desconhece. Oi, Lara, viu? Muita gente desconhece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.